Tudo bem com vocês? Nita Guimarães do canal Jatacei Plantas e Orquídeas. Hoje nós estamos gravando a segunda planta da nossa coleção de catleia, primeira edição. O nome dela é Dupreana Tipo. Ela é uma híbrida, foi feita de sementeira com duas catleias, que tem um nome super difícil, eu não sei falar para vocês, mas eu vou deixar no comentário fixado aí, tá? Só vocês irem lá e olharem. Ela é uma planta alta, tem mais ou menos 60 centímetros, tem flores grandes de 13 centímetros aproximadamente, são flores rosas lindas. Eu vou deixar a primeira floração dela, que foi o ano passado, eu vou deixar para vocês no final do vídeo, como sempre eu deixo. Tá super enraizada, tá? Ela fica lá no meu orquidário a 50% de sol, tem bastante umidade lá, que ela gosta também. E ela tá assim, bem bonita. Essa machucadinha aqui foi um bichinho que deu, mas eu já tratei aqui também, ó. Deu umas pintinhas, tá vendo? Mas eu já tratei, tá tudo certinho com ela. E eu tenho três dicas, como eu diria, barfônicas, para deixar aqui para vocês. A primeira dica é sobre adubação. Eu uso no Trioque, mas você pode usar o adubo foliar que você quiser. E uso também o Bocache, que é um adubo de liberação lenta, mas tem adubos bons aí também. Você pode escolher e usar. Se você tiver essa planta aí, ela vai adorar, vai te dar flores o tempo todo. A segunda dica é sobre o frio. Como ela é uma planta que gosta de calor, de clima quente, na época do frio, você coloca saquinhos de rafa, ráfia. Aqueles saquinhos, aqueles sacos que se usam para ensacar batatas. A terceira dica é sobre luminosidade. Ela gosta de bastante luminosidade, mas não gosta de sol pleno não, tá gente? Vocês podem colocar ela aí no sombreamento de 50% a 70%. Me desculpe aí, pessoal, não ter gravado lá no orquidário, porque eu tenho muito bicho. Eu tenho cachorro, tenho passarinho, eles ficam fazendo uma algazarra terrível.